Segunda-feira começa a entrega das declarações do Imposto de Renda. Se ajeita aí, hein? Pra explicar como é que deve funcionar esse ano, a gente vai conversar ao vivo agora com o Auditor Fiscal da Receita Federal, Daniel Carlos, que gentilmente aceitou nosso convite pra trazer e esclarecer dúvidas também. Daniel, obrigado por estar com a gente. Todo mundo com papel e caneta na mão, já ajeitando os documentos pra acelerar o máximo possível também pra entrar em parceria com a Receita e receber de volta, se assim tiver, alguma restituição, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Polito. Boa tarde, telespectadores do Balanço Geral. Sim, vamos a partir da segunda-feira, dia 7, começa o início da recepção da declaração do Imposto de Renda e o contribuinte precisa estar atento em alguns detalhes quem deve ser obrigado a fazer essa declaração, né, Polito? Mudou alguma coisa? Com relação aos valores, praticamente iguais do ano passado. Então, quem oferiu rendimentos tributáveis acima dos R$ 28.559,70 deve fazer a sua entrega da declaração à Receita Federal. Com relação às novidades que mudou, então, hoje, a partir do dia 15 de março, vai estar disponibilizado ao contribuinte a declaração pré-preenchida. O que seria essa declaração pré-preenchida? Então, o contribuinte pode, né, se ele tiver o cadastro lá no portal GOB, no seu cadastro como prata e ouro, né, essa classificação, ele vai poder baixar esse arquivo, né, integrar ao seu PGD e lá vai ter informações dos bens anteriores, informações de rendimento da DIF, informações de pagamentos. Então, isso aí vai facilitar o preenchimento para o cidadão, evitando que ele caia, eventualmente, no futuro, em malha fiscal. Não só essa questão, mas fico pensando também no âmbito tecnológico em relação à segurança, né? São informações tão precisas, cruzadas, nos últimos cinco, oito anos, que têm facilitado muito o trabalho da Receita nesse sentido de evitar fraudes, né? Justamente isso. Então, a tecnologia vem forte, vem para auxiliar. Então, a Receita Federal utiliza o batimento da declaração, tanto da pessoa física como declarações de pessoa física e também facilita a vida do contribuinte, né, Polito? Fornecendo parte dessas informações para facilitar o preenchimento na relação da boa-fé, da confiança do contribuinte e também, claro, evitar que caia um retrabalho, que o contribuinte acerte a sua declaração e facilitando a vida, apenas complementando. Uma outra facilidade que entrou nesse ano também foi com relação à restituição. Então, era uma demanda muito grande, né, dos contadores e dos contribuintes. Era vir aquele DARF, né, aquele que tem imposto a pagar. Então, o DARF vindo com o código de barras e também com o QR Code possibilitando o pagamento via PIX desse imposto. Pensando nesse ponto que você acabou de falar, se você pudesse elencar os pontos que considera mais importante para que não haja falhas, para que o contribuinte cidadão não caia em nenhum erro, quais pontos são esses? Ou seriam esses? Então, o primeiro ponto, Paulito, assim, aquele contribuinte que tiver o seu cadastro lá, prata, ouro, lá no gov.br, isso faça o seu... a recepção dessa declaração preenchida já vai evitar alguns erros considerados mais grosseiros. O contribuinte precisa ficar atento principalmente nos seus rendimentos, seus rendimentos tributáveis. Então, fazer a reunião de todos esses comprovantes de rendimento. Então, o contribuinte tem que estar atento nisso. Não só do titular da declaração, bem como dos dependentes. Essa é a maior incidência em malha, que é a omissão de rendimentos. Despesas médicas também, tá, Paulito? Despesas médicas podem ser utilizadas como dedução na declaração do imposto de renda. Então, as despesas médicas têm... o contribuinte deve guardar os recibos, os comprovantes de pagamento, as notas fiscais referente a esse serviço que ele está declarando na sua declaração do imposto de renda. Conversamos ao vivo com o auditor fiscal da Receita, o Daniel Carlos, gentilmente aceitou o nosso convite, esclareceu um montão de dúvidas aqui. E sempre se geram dúvidas, né, quando vai se colocar algum dado. São dados importantes referentes à nossa vida, à nossa rotina financeira. Muita gente sempre fica em dúvida. Obrigado, Daniel, por estar aqui com a gente hoje ao vivo. A Receita Federal que agradece o espaço concedido aí no Balanço Geral. Um abraço.